Elegance e bom gosto estão aqui na Senza Móveis. Eu vou começar falando desses estofados aqui, ó. Grupo Natuzzi, você vai encontrar pronta entrega. Também tem as poltronas maravilhosas e muita variedade. Muitos modelos Chesterfield, você pode fazer aqui sob medida. E tem variedade também de sala de jantar, tá? Mesa, cadeiras diferenciadas e ofertas exclusivas pra você. Como, por exemplo, Charles Eames, maravilhosa. O Puff é presente, 10 parcelas de R$ 499,00, pronta entrega. E uma variedade muito grande, inclusive eles receberam muitos modelos novos nessa semana de poltronas. Tem reclinável, elétrica, manual. Por exemplo, a poltrona manual, pronta entrega por 10 parcelas de R$ 499,00. É um dos modelos. Agora tem a reclinável, elétrica, lift, bivolt, maravilhosa, por 10 parcelas de R$ 699,00. Também pronta entrega. Sofá, dois lugares em couro, pronta entrega e tem cores pra você escolher. Só 10 parcelas de R$ 299,00. Aqui na Avenida Europa, 602-389-80037.